Se os tempos são difíceis, é preciso fortalecer a fé. Em um dos mais belos momentos da Semana Santa em Linhares, a tradicional Caminhada Luminosa atrai centenas de pessoas todos os anos. São mais de sete comunidades da Paróquia Santíssima Trindade. Ao som de um mini trio, famílias inteiras seguem em procissão, iluminando o entorno da lagoa e contemplando a vida de Jesus com orações, cantos e textos bíblicos. É um momento de espiritualidade muito forte, onde a gente vai rezando, meditando os mistérios mais fortes na vida de Jesus, que foi a sua entrega, a sua morte e a sua ressurreição. Então essa caminhada tem um sentido penitencial também, de a gente rever muitas atitudes, maneira de ser. E a gente faz também um pedido a Deus de conversão de mudança de vida, numa caminhada como essa. A Caminhada Luminosa acontece há mais de dez anos aqui no entorno da Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio. O percurso de pelo menos dois quilômetros e meio, feito em cerca de duas horas por crianças, adultos e também idosos, que vencem as limitações do corpo pela fé. Mas agora eu já estou com 88 anos, né? Aí um assinou na coluna. Mas não deixa de participar? Não, não quero participar. Faz bem? Faz bem, graças a Deus. A minha fé em Deus é demais. Ah, eu gosto muito mesmo. Se eu fosse olhar, eu nem via que eu não estou podendo andar muito, né? Mas eu não posso perder, não, porque é uma benção. A cada parada, ao longo do percurso, um momento de reflexão e análise de vida. Seu Sebastião resume o sentimento em participar da Caminhada Luminosa. Nossa, mas isso aqui é um pedaço da nossa vida. Isso aqui vai acabar com isso aqui, acabou com a nossa graça, com a nossa beleza do nosso corpo. Combinando com o domingo, o domingo da Páscoa. Mas graça de Deus, e vai ser lá na frente mesmo, com a fé em Deus. Estamos ali. Rapaz, eu, pra mim, isso é tudo, né, cara? Porque, cara, a pessoa que não frequenta essa parte aí é a parte mais importante, né, da nossa caminhada, né? Fortalece a fé? Fortalece a fé cada vez mais, né? Pra mim, representa tudo. Porque nós, sem Deus, não somos nada. Com Deus, nós somos tudo, entendeu? A gente nossa não fosse Deus, entendeu? Nós estamos no caminho da verdade, entendeu? Graças a Deus. Após cerca de duas horas de orações, a caminhada termina, onde tudo começou.